Ana, Beatriz e Carolina são professora, médica e psicóloga, não necessariamente nessa ordem. Uma delas tem três filhos, outra tem dois e, por fim, uma não tem filhos. Sabe-se que Ana não tem três filhos nem é professora. Beatriz tem dois filhos. Carolina não é médica e a médica tem filhos. As profissões de Ana e Beatriz são, respectivamente... Bom, galera, questão tranquila. Você coloca o nome das três mulheres, Ana, Beatriz e Carolina, e separa as sentenças. Observe. Ana não tem três filhos nem é professora. Beatriz tem dois filhos. Carolina não é médica e a médica tem filhos. No caso, seria quatro sentenças, né? Essa daqui poderia estar aqui embaixo. Beleza. A gente começa por qual? Pela sentença simples. Beatriz tem dois filhos. Você vai chegar aqui em Beatriz, vai colocar dois filhos. Agora, observe. Carolina não é médica. E a médica tem filhos. Aqui você não sabe o que fazer. Aí vem aqui, ó. Ana não tem três filhos. Opa! Ana não tem três filhos. Beatriz tem dois filhos. Então, Ana não tem nenhum filho. Logo, Carolina tem três filhos. Está vendo? Porque, ó. Beatriz tem dois filhos. Ana não tem três filhos. Se Ana não tem três filhos, Ana não tem nenhum filho. Logo, Carolina vai ser a pessoa com três filhos. Agora, observe. Carolina não é médica. E a médica tem filhos. Carolina não é médica. A médica tem filhos. Se Ana não tem filho, quem é a médica? Beatriz. Porque Ana não tem filho e a médica tem filho. E Carolina não é médica. Então, a médica é Beatriz. Aí vem aqui, ó. Ana não tem três filhos e Ana não é professora. Então, a professora é Carolina e Ana é psicóloga. Ele quer saber aqui, ó. As profissões de Ana e Carolina, respectivamente. Psicóloga e médica. Aí você procura aqui, ó. Letra C. Psicóloga e médica. Nosso gabarito. Se gostar, se inscreve. Deixa o like. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.